Olha, a meteorologia prevê chuva para o fim de semana aqui em Sergipe. Elas devem se intensificar no domingo e vão continuar durante a semana em todo o estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a instabilidade climática é típica da estação, porém o volume de chuva tem sido acima da média. E os sergipanos, desde o início da semana, têm enfrentado dias de sol e chuva. Deve continuar nas próximas 24 horas com uma quantidade excelente de chuva em todas as regiões do estado. E ela deve dar prosseguimento já de uma forma mais decrescente até domingo, não é? Onde a partir da segunda-feira e terça-feira nós já temos incursão de novos sistemas, que são as frentes frias que chegam pelo sul do estado e aí dá novamente a continuidade dessas ocorrências. Ainda de acordo com o Meteorologista, a chuva acima da média tem se concentrado no litoral norte, Grande Aracaju, região Agreste e Alto Sertão. A boa notícia é que a chuva acima da média, que vem sendo registrada desde o mês de abril e que deve perdurar durante todo o mês de julho, reabasteceu açudes e barragens do estado. Já Beberim, Tobias Barreto, Dionísio Machado, Lagarto, Cajaíba, Ribeira, Jacarecica 2, Jacarecica 1, na Grande Grécia de Itabaiana. E esses açudes todos foram reabastecidos com a chegada desses sistemas, não é? E estão plenamente com toda a sua carga de armazenamento. E agora, com a continuação das chuvas, eles estão só mantendo, não é? E vertendo continuamente. E, portanto, é uma situação muito significativa para os recursos hídricos do estado. E as temperaturas também estão amenas. Temperaturas mínimas em Aracaju, que temos temperaturas mínimas de 24, 25 graus, não é? Nós estamos com 20 graus, uma temperatura mais agradável, não é? E, portanto, no interior as temperaturas estão declinando para 18, 17 graus, nas grandes cidades do interior do estado. E naquelas regiões mais elevadas, as temperaturas estão chegando a 13 graus, no caso de Palmares, em reação do Dantas.